Meu inscrito saiu do zero, no console. Sim, mano, o John Way falou que conseguiu os primeiros 100 dólares na última Cash Cup de sexta, sendo consolones. Então hoje a gente vai dar uma olhadinha nesse replay aqui, enquanto tá carregando, não esquece de me apoiar na loja usando o código Lui antes de comprar qualquer coisa, que isso vai me apoiar demais. Olha lá, John Way está caindo em terreno toscano. Já conseguiu a primeira SMGzinha cinza, que é uma bosta, porque ela não quebra madeira recém-construída com duas rajadas. Anota isso daí, não pega a SMG Burst cinza. Sempre da verde pra cima. Ó, já conseguiu uma pumpzinha verde. E ele tá com essa região aqui, Sudeste, praticamente só pra ele, né? Tem dois caras contestando, mas os caras estão em outra região. Já quis bater direto os dois Big Shields. E será que ele vai tentar comprar mais? Vamos ver. Hã? Maravilha, conseguiu mais um Big. Vai de Givas? Givou, mané. Chegou no drop e pegou o mínimo que ele precisava pra começar o jogo dele e já saiu. O cara não quis tentar achar a granadinha de choque pra comprar mais coisa na máquina de vendas. Só saiu aqui no aberto. O que, cara, não é uma decisão muito boa, tá ligado? Você tem que entender que às vezes uma play menos arriscada é mais arriscada ainda. Você tava com drop livre aqui, olha só. Os dois caras fizeram a mesma coisa que tu. Eles caíram e depois givaram. Então ficou a p*** da cidade inteira aqui livre pra você pegar o máximo de loot que você pudesse. E ainda dava pra pegar aqui, ó, granadinha de choque e comprar muitos Big Shields ou Mad Kits aqui na máquina de venda. Mas você assumiu o risco de givar do drop e ir pra outro lugar farmar supondo que não teria ninguém lá. Só que essa suposição é perigosa. Você pode acabar givando de um lugar que tá livre pra um lugar que não tá. Já deu ruim. O lugar onde você tá tem player. E aí você sai aqui no aberto novamente, olhando pra baixo, na hora em volta. Se tivesse alguém aqui, ó, na boca do túnel. Você já tomava uma outra laserada. E, ó, já tá encontrando outro jogador? Só acho que o cara quis givar junto contigo, hein, cara. O cara tá na mesma sintonia que tu. É, mas não vai ser todo mundo assim não, irmão. Amanhã mesmo vai sair um vídeo de um jogador profissional que não joga Cash Cup final dessa forma. E se você encontrar ele no meio da sua partida, meu brother, é uma de três que vai pro ralo. Tranquilo, ele veio aqui no túnel pra formar metal. Engenhoso, né? Lugar mais seguro, assim, pra formar metal, encoberto. Ele foi esperto. Chegou chegando na borda da segunda safe. Tem muita gente em volta dele aqui, ó. Se liga. Essa região aqui, cara, essa região é muito tomada de player. Tem muito baú espalhado. Você vê que aqui em cima, onde não tem praticamente nada, fica vazio, né? Mas, cara, ele tá dando muita sorte. Olha lá, passou outro jogador aqui do lado dele, viu ele e ignorou. Todo jogador que ele tá encontrando tá decidindo ignorar ele. Essas finais que eu acho que é pro solo são tipo screens endgame. Ninguém que se encontra quer fightar, tá ligado? Fica muita gente viva. Opa! Menos esse cara. Vamos ver como é que o John Way vai conseguir tancar esse agressor, mano. O cara tá aqui dando umas pistoladinhas na box de madeira dele. Ele já expandiu um pouco. Tá num ângulo meio ruim, tá de expandes. Expandiu muita caixa. Então ele tem muito espaço pra utilizar se ele precisar. Ó, já pegou um ângulo de visão e viu o cara givando. Inteligente, inteligente. E agora ele pode só givar pro outro lado. Muito boa play aqui, John Way. Muito boa play. Opa! Já encontrou mais um. Usou pad na frente dele. Aqui você foi boa. Pô, que isso, cara? Tu viu o cara e tu vai usar o pad na frente dele? Tu tá convidando o cara pra te laserar no ar e em seguida usar esse mesmo pad contra você. Véi, não faz isso não. Não faz isso não. Eu sei que aqui é tentador você só pular no pad. Mas é a play errada, cara. O que você tem que fazer aqui é mais fechar duas basinhas. Convidar o cara a usar o pad. Porque se ele usar o pad, meu brother... Bom, primeiro, você pode tentar boxar ele enquanto ele tá tentando cair no pad. Segundo, que se ele conseguir usar o pad, você pode laserar ele. Então, cara, nessas situações fica tranquilo. Porque aqui o Wave Frex não quis te laserar. Ele literalmente não quis te laserar. Qualquer oponente pro player nessa situação ia te laserar. Então, toma cuidado, meu brother. Toma cuidado com o patch. Bom, tranquilão. Vamos ver onde é que ele tá no mapa. Olha lá. O cara tá praticamente afastado de todo mundo. Ele deu muita sorte com esse posicionamento. Não tem ninguém em volta dele. Então, ele deu aquela adiantada pra enfrentão. E ele tá usando um princípio muito importante da cast cap solo final. Que é não tancar gás. Você não tancar a tempestade. Você ficar o máximo de tempo possível dentro da safe. Adiantar todas as suas zonas. Justamente pra você poder ganhar na cura lá no final do jogo. Quem não aplica esse princípio, geralmente não consegue ganhar a partida. Porque no final da cast cap finals, é um festival de hill off. É todo mundo com kit, com baia cura. Então, esse cara daqui, ó. Já não tem chance nenhuma de ganhar a partida. Tá vendo? E era o Magia Jr. Magia Jr, meu brother. Só se tu passar o carro, véi. Olha lá. Ficou top 7. Pra quem não conhece, Magia Jr, pro player. Então, se nem pro player consegue pegar top 1 na final da cast cap solo tancando tempestade. Não é você que vai conseguir. Provavelmente, né? Provavelmente. Tudo é impossível até eventualmente ser feito. Beleza. Ele já deu adiantadão pra dentro de trilhos temerários. E a gente vê que o posicionamento dele tá muito bom. Olha só. Todo mundo aqui grudadinho do lado do outro. E os caras ficam estacionados. Ninguém pode andar pra frente. Porque se andar pra frente, vai ser laserado. Então, ele consegue dar esse adiantadão. E ele nem entrou em trilhos temerários. Ele passou por perto, mas já passou pra cima. E marcou aqui o outro ponto de interesse dele. Que é, na verdade, a própria provisão. Então, cara. John Way conseguiu duas provisões nessa partida, mano. Doideira. Bom, quarta zona fechou. Ele já tá bem dentro dela. Não tem nem pra que ele ficar perambulando. Só esperar a quinta zona. Olha lá. A quinta zona apareceu e ele já tá dentro. Ele fez muito certo de só ficar parado aqui. E pode continuar parado. Pode continuar parado. Porque daqui a pouco vai ter sexta zona. Kaique tá aqui bem do seu lado. Kaique, que é outro pro player. Sexta zona puxou lá pra cima. Tem uma barreirinha aqui de player. Mas, cara. Nenhuma rotate é realmente... Oh. Já ia falar aqui. Nenhuma rotate é muito difícil se você tem o gancho. Mas ele não tem o gancho. Ele não pegou o gancho. Ele tá só com champanhe de p... Então, ele vai ter que ser bem esperto aqui na rotate. Se ele rotar muito colado com o oponente, ele pode acabar sendo laserado. Mas ele rotou bem atrás do Phelps. Já escutou que o Kaique laserou ele. Então, vai contornar pela esquerdinha. Olhou pra trás. Quase tomou uns tirinhos aqui do Kaique. Deu uma parada pra reformar na árvore. Muito inteligente. Aquela jogada que a gente chama de série. Você rota um pouquinho, build um pouquinho, refarma. Rota um pouquinho, build um pouquinho, refarma. Hum. Tá passando do lado da base do cara. Olha, olha, olha. Meu Deus, véi. Meu Deus, véi. Pô, meu chapa. Você tem que prestar mais atenção aos seus arredores, cara. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Ai. Que sorte que tu teve. Cara, tu teve muita sorte aqui. Aqui tu jogou mal, mas teve sorte. Conseguiu entrar, véi. Não tomou um de dano. Caraca, tinha alguém te protegendo nessa partida aqui, hein, meu filho. Ó. Percebeu que tava do lado errado. Porque tinha o trilho do trem ali. Então ele deu uma avançadinha e fechou a base depois. Muito bom. Ah, tu tava protegido nessa partida, hein, queria. Ó. Sétima zona fechou pra tu. Se a sétima zona tivesse fechado pro outro lado, ele não tinha ganhado nem fo... Tipo assim, dá, dá. Mas, pô, com champanhe numa rotação tão longa assim, com um bando de player do lado, é muito difícil. É muito difícil. Olha a situação que ele teria que sair, cara. Ainda bem que ele não vai ter que sair daqui. Vamos ver pra onde que a oitava zona fecha. Ó, a oitava zona fechou pertinho também. Ó, o João aí tava aqui e a zona fechou pra cá, cara. Quando a zona tá tão perto assim e tem muito oponente à sua volta, você não quer ser o primeiro a rotar nunca. O que ele mais tem que fazer aqui é esperar aquela parte da tempestade chegar perto dele, que quando ela chegar, a oitava zona já vai tá praticamente toda aberta. E ele pode só rotar pra dentro numa boa. Pegar um layer de mid-ground, principalmente. Num lugar assim, ó, de vale, onde tem uma colina aqui do lado. Você quer ficar tipo aqui, assim. Tipo aqui de altura. Ó, vamos ver se é isso que ele vai fazer. Tá pegando informação aqui do cone desde muito cedo. Tá só esperando, tá vendo o pessoal rotar. E ele rotou junto. Mas ele foi esperto porque ele conseguiu fazer um caminho muito curto, que não precisava do champanhe. Ó, ele saiu daqui, deu uma puladinha, fez esse solo tarpezinho aqui, ó. Essa é a base dele. Tá pegando aqui informação pela rampa também, que é muito boa. Vai cair alguém aí nessa rampa, ele consegue dar um full piece e ganhar um refreshzinho de graça. Nunca se sabe, hein. Tentou derrubar o high, só que não tinha ninguém lá. Agora ele tá na backside da primeira moving, cara. Vai ser complicado. Agora que o champanhe vem à tona. Três segundos pra zona sair, ele começa a usar o champanhe. Já abriu aqui pra esquerdinha, que é onde tem menos player. É por isso que é muito importante você ficar pegando informação antes de rotar. Olha só. Ele consegue rotar bem atrás do maninho. Quebrou o shield dele, já sabe que o cara tá low. Vai tentar pular box por baixo. Infiltrou. Pegou o refresh. Clean. E tá com... Ó, pega, pega. Pegou. Chilling. Sai daí. Conseguiu sair um pouco atrasado. Um pouquinho atrasado. Ele ainda voltou pra pegar mais três kits. Tudo bem. Não tancou tanto gás assim. E vai poder recuperar a vida dele. Agorinha. Pô, muito bom isso daqui, cara. Aquele refresh realmente vai salvar a tua vida nesse endgame. Muita visão de jogo aquela kill ali. Bom, vamos ver pra onde que a segunda moving aparece. Eu acho que ele já tá dentro. Se não tiver, tá muito perto. Vamos ver. É, não tá dentro ainda. Não tá dentro ainda, mas ele espera e a zona volta. Cara! Aqui ele foi frio, tá? Aqui ele foi frio, mano. Ele pensou assim, tá, eu só vou sair se a zona puxar pra longe. Se ela voltar pra mim, eu não preciso sair. Isso aqui foi genial, cara. É genial, João. Bom, pode ficar aqui dentro do cone pegando o info. Quando a backside chegar, ele usa o canchão lá pra frente. Chegou a backside. Saiu. Foi pra frentão. E ele tá naquele layer de mid-ground que eu tinha falado. Quando você tá numa situação dessa, você não quer ficar lá embaixo. Se a zona puxa pra qualquer relé, você fica na bosta. E você ainda fica à mercê do pessoal que quer ficar pegando refresh, né? Os caras que tão zero mats, eles ficam lá no load. Sondando base, esperando alguém sair. Então, quando você fica no mid, você fica um pouco mais seguro. Pegou mais informação pelo cone. Tem uma oportunidade de refresh aqui também, hein? Vamos ver. A zona voltou. A zona indo, voltando, indo e voltando. Que são ótimas pra você conseguir ganhar com pouco refresh. Quando a zona continua indo em uma direção, você geralmente vai ficar sem mats mais cedo. Você corre mais risco. Então, opa. Full piece saiu pela entrada do cara. Muito bom, velho. Desceu aqui. Ai. Fechou rapidinho. Já tão com mais kits, já, hein? Então, agora ele tá com quatro kits. A gente sabe que a contagem no replay fica bugada, né? Belezinha. Conseguiu entrar na terceira moving e agora vai ser a última. São quatro moving zones. Quando a terceira fecha, abre a última, que é esse pontinho aqui em cima. E é aí que vai começar o hill off. Daqui a pouquinho, a última zona móvel dura, se eu não me engano, um minuto e meio, tá? Então, os caras vão começar o hill off mais ou menos aí quando tiver uns 10, 15 segundos. Porque se você entrar cedo demais, o pessoal continua dentro da safe. E não dá pra ganhar, velho. Não dá pra ganhar mesmo. Então, ele dá aquele prafrentão. Puxa pra frente, criando espaço. Já ganhou mais medkit, não pegou. Que isso? Qual é, cara? O kit tava na tua frente. Beleza, né? Conseguiu usar um big. Já puxou prafrentão de novo. Criou o espaço dele. Tem que buildar lá na frente. Isso. Buildou dentro da storm. Continua buildando. Mas, ó. Quando você for buildar na storm, builda com cone. O cone chega mais longe do que o piso, tá? Então, beleza. Já dá pra... Ou o piso não é... Ai, será que era dele? Agora ele só tem madeira, né? 13 builds de madeira. Ele consegue puxar aqui pra frente. 7 builds. 6 builds de madeira. Tá, pô. Chegando no finalzinho, cara. Pula na box dele e ainda consegue resetar. Tempo 15 segundos. É mais ou menos aqui que começa o hill off. Ele já tentou puxar pra frente. Mas viu que tava zero meds. Voltou pra dentro da tempestade. E tá usando kit. Será que ele ainda lembra onde que tinha mais kit, cara? E, pô. Vou te falar. Ele correu demais. Ele já tinha que estar usando kit há muito tempo. Porque tem intervalo entre os kits. Ai, ele tancou muito dano, cara. Tancou muito dano. Agora ele tá com 30 de vida. Se fosse um lobby um pouquinho mais difícil de ganhar na cura... Acho que ele não ganhava não, hein? Dois kits restantes. Tá tancando, tá tancando. Desceu no low. Um kit restante. Tem um cara bem na frente dele. Cruz credo. O cara tá com muito mais vida. Como é que ele vai ganhar essa p... Ah, os caras se fightaram em ter vai a cura na frente dele. Nem, foda. Vai a cura milagrosa e mais kit. Que que é isso? Cara... Não, nessa partida tu tava protegido, moleque. Papo reto. Bom, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Não esquece de usar código Lui na loja. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau.